Retirar as cutículas traz embelezamento, mas pode tirar a proteção das suas unhas. Por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer as unhas. Quando você vê que tá demais, manda dar uma paradinha. Elas são necessárias para trazer proteção para as suas unhas. Presta atenção. A cutícula da jornalista Joelma Abreu acompanha o crescimento da unha. Por isso, ela tem dificuldade de fazer as unhas. Sempre recorre aos serviços de uma profissional. Normalmente, eu não tiro a cutícula da minha unha em casa. Por quê? Porque, à medida que eu for tirando, passa um, dois dias, ela acaba inflamando. Parece que ela solta uma espécie de pelezinha e aí pode gerar inflamação ou ela fica muito solta. E aí eu não procuro tirar em casa. Eu mesmo sempre procuro um profissional ou alguém que eu conheça. A Lauditeles é manicure e nail designer. Há 11 anos trabalha neste segmento. Além de cuidar das unhas, tratá-las e tirar as cutículas, faz alongamentos. Empurrando um pouco a cutícula da Joelma, percebeu que a unha puxa a cutícula. Essas unhas, elas não têm o formato de cutícula fundinho. Aquela unha que quando você vê, você diz, nossa, como tá bem cutilada, bem fundinha. Na verdade, essa primeira unha que ela é fundinha, ela não é funda porque a pessoa cutilou. Geralmente, é o aspecto da unha da cliente. E a gente consegue deixar esse tipo de cutícula, que é igual da Joelma, com aspecto mais fundinho e mais saudável. Sem precisar arrancar bife e sem precisar tirar tanta cutícula para não causar agressão. Muitas mulheres conseguem retirar a própria cutícula. Cutilar, como diz o linguajar da área, tem uma maneira ideal para fazer isso. Deixe a sua unha por algum tempo molhada. Se a unha em volta da unha estiver esbranquiçada com aquela marca de cortes, você está tirando a sua unha errada. Quando isso acontecer, você deixar por muito tempo a sua unha molhada, você observar que em volta da cutícula está esbranquiçada com essa marca de alicate, é na hora de parar de cutilar a sua unha e começar a tratar para isso não acontecer. Apesar da maioria das mulheres retirar a cutícula das unhas, essa prática não é recomendada com frequência. Isso porque a cutícula funciona como uma proteção da unha, evitando a entrada de bactérias, umidade e água. A cutícula é uma proteção para a unha. A gente só tira o excesso dela. Sempre procurando deixar a unha mais saudável, com a cutícula bem hidratada, sem tirar o excesso da cutícula, porque quando a gente tira o excesso da cutícula pode ter vários problemas, como a Joama citou. No caso da unha dela, como a cutícula dela é rala, o que é que eu digo? Como assim rala? Porque quando a unha dela cresce, ela puxa a cutícula, porque a cutícula é colada na sua unha. Quando a cutícula, como a cutícula é colada na sua unha, quando ela cresce, ela deixa exatamente o lugar mais importante da unha desprotegido. Mas a profissional dá dicas para saber se a cutícula precisa ser retirada ou se está sendo feita em excesso. Você sempre afastar a cutícula, não sei se dá para observar, quando a cutícula dela, quando eu afasto, já fica com a sensação de fundinho. Eu afastando essa cutícula, hidratando, sempre usando um hidratantezinho para deixá-la com aspecto mais hidratado, eu vou apenas cutilar essa parte lateral. Eu não posso de jeito nenhum cutilar a parte de cima, a não ser que tenha muito excesso de pele. E se tiver muito excesso de pele, eu tenho que ter muito cuidado também, porque essa unha, ela fica completamente desprotegida, porque a gente acabou de empurrar ela. E em caso de acidentes, os famosos bifes, dependendo do tamanho do corte, é preciso ir a um podólogo e cuidar do inflamado. E finalizando uma das mãos da Joelma, comparando com a que não foi feita, percebe-se como as unhas têm outro aspecto. As informações que eu obtive aqui, muito valiosas. Porque a gente pensa que para ter uma unha bem feita, precisa tirar toda a cutícula. E a gente aprendeu aqui, principalmente pelo tipo de unha que eu tenho, que não preciso tirar toda a cutícula, e que se eu precisar tirar, procurar realmente um profissional que possa orientar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto